Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Romildo Cavalcante, especialista em saúde e segurança, com mais de 25 anos de experiência e já trabalhei em vários ramos de atividades. E nesse canal, além de fazer unboxing e review de produtos, também dou dicas para você se manter saudável e seguro. Você ainda não é inscrito no canal? Você vai ficar fora disso? Venha comigo!